Mulher Arredondou, mexe com o corpo mulher Marmelha é fruta gostosa que dá na ponta da vara Marmelha é fruta gostosa que dá na ponta da vara Mulher que chora por homem não tem vergonha na cara Arredondou, mexe com o corpo mulher Arredondou, mexe com o corpo mulher Arredondou, mexe com o corpo mulher Você disse que é direito, homem rico e talentoso Você seria perfeito se não fosse mentiroso Você seria perfeito se não fosse mentiroso Arredondou, mexe com o corpo mulher 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 A CIDADE NO BRASIL